Eles têm idades diferentes, mas uma paixão em comum, o esporte. E através de um projeto social, esses jovens podem descobrir suas habilidades. O projeto é realizado neste centro de treinamento social. Entre as modalidades estão jiu-jitsu, muay-tai, kickboxing e capoeira. Por causa da pandemia, todos ficam de máscara. Antes de entrar no tatame, o cuidado de higienizar as mãos. E claro, o distanciamento na hora do alongamento e do aquecimento. Kawan é um dos alunos do projeto. Ele tem 14 anos e é da turma de jiu-jitsu. O sonho dele é se tornar um lutador profissional. Comecei a lutar de jiu-jitsu que eu gostei, meus primos lutavam primeiro que eu. Aí eu estou aqui hoje tentando crescer para ajudar a minha família. Quem também quer ser uma atleta profissional é a Maria Luisa. A adolescente de 12 anos também pratica jiu-jitsu. Acho que com 6 anos, 7 anos, eu comecei, mas parei. Aí ano passado, comecei de novo e continuei. Eu gosto, sabe, dessas coisas assim e tal. Eu gosto bastante, faço baleia, natação. Então é bem movimentado a minha vida. E tudo é supervisionado pelos lutadores profissionais Max Alves e Ronaldo Guimarães. Max, inclusive, foi campeão de MMA. Através do jiu-jitsu eu pude ir para a Rússia, para os Estados Unidos. E eu comecei no projeto social. Então a ideia era eu conseguir transmitir a mesma situação para as crianças do meu bairro, para as crianças carentes aqui do bairro. O projeto atende a cerca de 130 alunos a partir dos 7 anos. Todos eles são moradores aqui do bairro Arueira, em Macaé. Os treinos acontecem nesse galpão, que foi cedido por um dos proprietários. O local ainda vai passar por ajustes. E graças a Deus está dando tudo certo, né? Como vocês podem ver, as paredes aí ainda faltam trabalho ainda de alvenaria. A gente tem uma pintura e tudo mais. Mas a gente está conseguindo através de doações, né? E aproveitar essa oportunidade para fazer um apelo. Quem puder ajudar a gente aí também. As portas estão abertas, entendeu? E a gente, o intuito do projeto é esse, né? A gente tentar trabalhar ao máximo na formação psicológica das crianças do bairro. Que dependem demais disso. Enquanto isso, as crianças aprendem novas modalidades esportivas, se divertem e ficam mais disciplinadas. Bom para os pais. Luciene é mãe do Edson, que participa do projeto. Ela afirma que o filho mudou bastante o comportamento em casa. Se dedicar mais, né? Mais criativo. Se distanciou mais da rede social. Joguinho, essas coisas que ficam interagindo muito com as crianças. Aí ele ficou mais, assim, esforçado no jiu-jitsu. Entendeu? Deu, começou a dar o melhor dele mais no jiu-jitsu. A meta dos instrutores é encontrar novos talentos no esporte e formar campeões. A gente tem uma equipe voltada totalmente para a competição. Então, o intuito do projeto, sim, é a gente transformar campeões aqui dentro, né? Poder moldar, não só na parte do esporte, mas na vida. A gente poder, como eu te falei, trabalhar na formação psicológica das crianças. Além disso, poder estar participando de campeonatos e eventos, poder estar se destacando no esporte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.